Música Alô, vamos conferir então o jogo do Curitiba, hoje à tarde no Alto da Glória, 2x0 para o Fluminense, faltou qualidade, faltou eficiência ofensiva e mais alguma coisa, né Dilson? Mais alguma coisa eu vou chamar, como é que eu vou chamar? Teria de furar o bloqueio do Fluminense, porque o tal do Diego Cavalieri, ele salvou o time do Fluminense. O time do Curitiba, ele foi no mínimo igual ao time do Fluminense, alternou altos e baixos durante o jogo, mas não foi inferior tecnicamente ao time do Fluminense. A diferença está, o Fluminense teve 3 oportunidades de fazer gol, fez 2, né? O Curitiba teve 5 oportunidades de fazer, não foi competente para fazer nenhum. Então, o diferencial foi o Diego Cavalieri e aí outros diferenciais, teve competência para fazer os gols que o Curitiba não fez. E aí Ana? É, eu acho que antes da crítica vamos fazer o elogio, eu acho que o torcedor gostou de ver o Curitiba, que já tinha falado isso na rodada contra o Grêmio, que mostrou pelo menos a garra, a vontade, né? O Curitiba não desistiu, buscou, 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 buscou. Agora, e concordo com a Dilson, o Curitiba jogou de gol para o Fluminense, não foi uma derrota qualquer, né? Tem derrotas e derrotas. Foi uma derrota lamentável por quê? Porque a gente viu aí 80 minutos de jogo muito equilibrado, no final realmente foi lamentável. É, o jogo ficou desequilibrado a partir da saída por expulsão do Ayrton. Exatamente. Aliás, uma expulsão infantil, Ayrton não podia ter feito isso num jogo tão importante em casa. O Curitiba não tem mais gordura para queimar e aí ficou muito complicado, né? O Ayrton lamentavelmente expulso aí por uma situação infantil. Nossa, o Deco jogou muito solto, com muito espaço para criar. Eu até acho que não, eu acho que o Chico acompanhou e marcou muito bem o Deco, só que o Deco, como ele é um jogador extremamente qualificado, o que ele fez? Então, já que você vai me marcar aqui na meia esquerda, na tua intermediária, na tua posição de volante, eu vou jogar aqui atrás. E ele deixou ver jogar de segundo volante. E aí o Chico ficou na posição dele, até porque ele não poderia sair, taticamente ele não poderia sair para marcar o Deco. Aí o Deco começou a criar. E o Deco tem qualidade, pô, seleção brasileira poderia jogar. Jogou na seleção de Portugal, o Barcelona é um cara que tem muita qualidade. Ele ia saber superar uma marcação. E aí ele jogou, jogou, dava a impressão que ele estava jogando com liberdade. Mas aí porque ele é um jogador diferenciado. E aí eu vou concordar com a Dilson, eu acho, inclusive puxar até o que o Crispim acabou de dizer. Eu acho que, como os times jogaram muito equilibrados, como o jogo foi muito de igual para igual hoje, realmente o Coritiba não deixou a desejar diante do Fluminense. Aí o que acontece? As pequenas coisas fazem a diferença. E daí na qualidade individual, convenhamos, um jogador como o Deco, por exemplo, que foi muito bem marcado pelo Chico inicialmente, concordo, foi criar, foi sair dessa situação para poder jogar de uma forma que ele pudesse mostrar a qualidade dele. Porque o Deco não precisa de... Eu não me lembro quem era o jornalista, se era o João Saldanha ou algum outro jornalista que falava que para o Didi, qualquer pedaço de grama era o latifúndio, né? Exatamente. E o Deco é esse tipo de jogador. Você pode ver, raramente o Deco conduz a bola. Ele domina e toca, domina e toca, domina e toca. E quando ele abre espaço, quando tem, ele carrega um pouquinho, mas entrega de bandeja. Então é por isso que eu perguntei se o Deco hoje não jogou um pouquinho solto. Agora, ficou muito claro, Ribas, também, que o Curitiba, o presidente deu declarações depois que provavelmente não contrate nenhum atacante mais. Mas o Curitiba, ele está fazendo uma campanha regular, uma campanha inferior à campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado, está numa zona perigosa também, está numa zona perigosa, com uma sequência muito complicada, com jogadores, ou melhor, com times que estão na ponta, times que têm jogadores de qualidade também. Nesse momento, Curitiba disputa um campeonato à parte. O campeonato que o Curitiba disputa é o campeonato de não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está muito mais próximo ali de cair por aquilo que apresentou até agora e pelos jogos que ele tem pela frente do que se aproximar dos times que estão na ponta da competição. Outro detalhe, o time do Curitiba, o ano passado, o Couto Pereira era a sua casa e ele fazia prevalecer o seu domínio. Nesse ano, vejamos, ele não conseguiu jogar contra a equipe do Atlético Goianense, venceu mas não convenceu, perdeu do Botafogo, perdeu do time do esporte e hoje perdeu também do time do Fluminense. O aproveitamento do Curitiba, que o ano passado foi muito bom, com um time superior tecnicamente, dentro do Couto Pereira, esse ano com um time inferior, tecnicamente ele não está conseguindo manter a performance que ele acabava mantendo no Couto Pereira no ano passado. O Mário Fernandes está dizendo aqui, o Fluminense ganhou porque tem Fred, um jogador que o Curitiba não tem. E foi bem isso que disse o Thiago Neves no final da partida. Ele falou, olha, ganhou o time que tem um pouco mais de qualidade, que tem jogadores com um pouco mais de qualidade. Mas é isso que a gente falou, quando a qualidade faz diferença, quando o jogo está equilibrado como estava. Claro, eu acho que o Curitiba fez até no início prevalecer uma questão sim de domínio de campo, mas eu concordo em gênero, não me lembro agora o que é o Gilson, o Curitiba está muito a desejar em casa esse ano e a campanha fora não está melhor do que do ano passado, ou seja, tudo está se desenhando para que for. Em décimo vai ficar em décimo sexto. Tudo está se desenhando para que seja realmente um ano aí que vai figurar aí na panela de baixo. Coisa que não é novidade, a gente vem falando isso desde o começo do ano. Aí vem torcedor criticar a gente. A gente comentava, eu, você, não me lembro quem estava aqui também no dia que a gente comentava sobre isso, eu falava sobre isso, o Curitiba, essas sequências, próximos quatro jogos, incluindo esse do Fluminense, seria um diferencial para a gente saber qual seria o caminho do Curitiba. brigar no mínimo por libertadores ou brigar para não cair. Eu falava isso, a gente comentava aqui, porque teve o Fluminense hoje, perdeu. Agora tem o Atlético Mineiro, depois tem Corinthians e Cruzeiro. Então são equipes que estão no pelotão de cima. O Curitiba vai ter que ganhar ponto. Eu acho que a situação não é tão ruim ainda, tem times lá embaixo que estão com uma pontuação baixíssima, mas também não dá para ficar tranquilo com a pontuação. Agora um detalhe que a gente falava do Atlético também vale para o time do Curitiba, o Thiago Primão, mais uma vez ele entra no time titular e mostra a qualidade, mostra que é um jogador que deve ser melhor aproveitado no time do Curitiba. Outro detalhe, o Fred, que o Thiago Neves saiu elogiando e dizendo que o Fluminense ganhou, porque tem um diferencial que chama Fred, o Fred não jogou. Sabe por que ele não jogou? Ele fez só o gol. E sabe por que ele não jogou? Porque tinha na zaga do Curitiba um cara chamado Bonfim. Bonfim que jogou o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco, estava lá, eu acho que era a sexta opção de zagueiros que tinha o time do Curitiba e ele foi um destaque na zaga do time do Curitiba. Então, vamos começar a olhar diferente a base, gente. Se não está dando com o Júnior Urso, se não está dando com esse outro jogador, aquele outro, aquele, aquele, aquele outro, vamos colocar a molecada para jogar? Vamos acreditar um pouquinho na base também? É, e o Primão entrou bem de novo? É o que eu disse aqui, ele mostrou mais uma vez que tem qualidade de jogar, vai ter que jogar, vai ter que arrumar um jeito de jogar e eu acho que, olhando na base, dá para pensar mais um centroavante para jogar ao lado do Leonardo. O Leonardo hoje estava preparando a jogada e não tinha conclusão. ele fazia a jogada de pivô, que é aquilo que pede-se para um centroavante fazer e aí não tinha conclusão. Será que essa conclusão, esse reforço não está na base do Curitiba? Pois é. É, eu acho que está assim, eu acho que a base tem que ser muito mais aproveitada, a gente vem falando isso sempre e, como disse o nosso presidente, o Curitiba não está numa campanha de buscas, de reforços, né? Eu acho que foi muito, apesar da lesão do Kenson, que vai ficar fora até 2013, a ordem na alta da glória é não contratação. Temos, sim, bons atacantes de destaque na Dallas, Copa São Paulo, na base, podem ser aproveitados. Vamos ouvir o técnico Marcelo Oliveira falando da derrota, mais uma derrota do Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro. Confirindo. Era um jogo muito difícil em qualquer circunstância, o Fluminense não está na posição que está por acaso, tem um time muito técnico e de grandes investimentos também, mas o Curitiba fez um jogo absolutamente equilibrado e eu achei até que no segundo tempo a gente atacava mais, até a expulsão chegava mais, se não com tanta clareza das oportunidades criadas, mas era um volume bom. Em qualquer momento poderíamos fazer o gol. Tivemos aquelas chances no final do primeiro tempo, numa cabeçada que por pouco não entrou. eu reconheço no Curitiba um time que não foi omisso em momento algum, não foi passivo, foi um time que lutou o tempo todo, os marcou muito bem e éramos também muito bem marcados quando a gente atacava. Era um jogo equilibrado e aí fez a diferença a saída do Ayrton. Não deu tempo nem de se organizar porque imediatamente saiu o gol e em quatro minutos, duas oportunidades, a gente acabou perdendo o jogo, lamentando e sofrendo um pouco por isso, por tudo que nós realizamos durante o jogo e as dificuldades que teríamos naturais de enfrentar um grande adversário. mas fica a lamentação de que poderia ser diferente, uma arbitragem confusa também, há de se registrar isso, uma falta de critério, aboliu em algum momento a falta do jogo e nós tivemos uma penalidade contra o Palmeiras igualzinho a que foi feita hoje no Boa Fim. O jogo ainda estava 0 a 0. Então, não é desculpa, mas é apenas um registro. Eu fiquei satisfeito com a luta, a disposição, a garra do Curitiba. Em algum momento, pecamos ali na hora de fazer a jogada do gol, mas foi um jogo absolutamente equilibrado até a expulsão. O Felipe Jacomin diz aqui, por favor, não aguentamos mais essa conversinha, esse papinho de que está tudo bem e que o time foi guerreiro. Checo para treinador, diz o Felipe aqui no Mural. Realmente, o discurso do Marcelo Oliveira, agora estamos saindo da questão técnica. O discurso do Marcelo Oliveira realmente é um pouco decepcionante para o torcedor, porque o torcedor quer resposta. E o que o Marcelo Oliveira falou hoje, se a gente pegar um VT do Marcelo Oliveira falando contra o Botafogo, contra o Sport, é o mais do mesmo. Tem o lado bom de blindar o que acontece para dentro, mas tem o lado ruim, que é o torcedor, que é futebol. A gente acabou de falar isso em relação ao Atlético. Não é diferente em relação ao Curitiba. Respondendo aí, um por um, o torcedor que já tinha dito do Jorginho, vamos lembrar o seguinte, que o Curitiba teve toda essa boa campanha, porque apoia os seus profissionais. Isso nunca ia acontecer com o Marcelo Oliveira lá dentro. Se isso aí, seria com certeza de forma diferente. E o Jorginho é um técnico custo-benefício muito diferenciado do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira recebe menos e entrega mais. Se você for contar, uma questão de aproveitamento. Claro que o Jorginho não tem o mesmo time, o mesmo elenco que o Marcelo Oliveira. O que acontece é o seguinte, o Marcelo Oliveira demorou para substituir, o Marcelo Oliveira teve sim a sua parcela ali no jogo de hoje, mas eu também acho que agora já não é o momento de colocar a culpa no Marcelo Oliveira. O Tcheco, por exemplo, ele tem que entrar no departamento de futebol... Tem que primeiro querer ser treinador, né? Exatamente. Na verdade, ele tem que primeiro aí pegar uma cancha numa questão interna e depois... Eu tenho certeza que o Tcheco vai fazer muita coisa pelo Curitiba aí nos tempos que virão. Não sei se ele é adequado para ser treinador. Agora, tem um detalhe. A torcida hoje pegou muito no pé do presidente, né? Inclusive, o presidente no final do jogo foi conversar com o torcedor. Se aproximou ali da arquibancada para conversar com o torcedor. Muitos protestos e tal. A torcida, alguns torcedores gritando Queremos time, queremos reforço e tal. Eu não sei, a gente tem falado tanto sobre isso aqui, né? E nas rádios também. O momento do Curitiba, quando a gente acha que o Curitiba vai dar uma embalada e tal, de repente... E o jogo de hoje... A retórica do Marcelo Oliveira é uma retórica meio padrão. Linear. Só que, tem um detalhe. Hoje, por exemplo, acho que a retórica dele até acabe. Porque se o Curitiba, você não joga, mas se o Ayrton não fosse expulso, o jogo estava igual. E qual foi o diferencial do jogo? O Fluminense aproveitar as chances, criar as poucas possibilidades. O Curitiba criou a primeira chance, acho que com 46. Mas espera aí, o problema de criação do Curitiba não é de ontem. Sim. Certo? Então, aí, o que a gente está falando? O Curitiba não é o primeiro jogo que chega seis, sete vezes na meta adversária e não finaliza. O Leonardo, a gente não tem que criticar, recém votou, tem feito seu papel. Mas ele não é o salvador da pátria. Aí vem a crítica nos dirigentes. Como pinta o Wilson, como pinta o Chimenez, que não vamos buscar porque o time está excelente. Também não é para tanto. Na verdade, eu acho que o dirigente do time do Curitiba teria que se dirigir ao treinador, ou melhor, ao torcedor e falar abertamente com o torcedor. O torcedor veio ali na beirada do campo para pedir jogador de qualidade, pedir reforços. Ele tem que vir para o torcedor e dizer o seguinte, o Curitiba não tem condições financeiras se contratar, o time é esse aqui, a gente vai ter que seguir até o ano que vem com esse grupo de jogadores. Até que as dívidas sejam... É, ou então vai falar assim, a gente vai se endividar ainda mais daquilo que a gente já tem de dívidas e vamos montar um time para se manter na Série A. Mas tem que ser claro com o torcedor. E o torcedor precisa saber a real situação econômica que tem o time do Curitiba. E aí nós falamos sobre certas incoerências, porque qual é a grande salvação da lavoura de um time bem estruturado como é o Curitiba, e nesse caso até vou puxar o Atlético que tem uma base muito boa. Qual que é a salvação da lavoura quando esse time está sem dinheiro no caixa? Vamos usar e vamos aproveitar a base. Está aí o Thiago Primão, que hoje jogou muito bem novamente. Tem o Alex, que é goleador destaque, que não está nem sendo relacionado. Então é o seguinte, eu não tenho dinheiro para contratar, mas eu tenho uma base que é campeã do Dallas Cup desse ano, desse ano, 2012. Uma base que foi destaque na Copa São Paulo Juniores também. Então o que fazemos? Não vamos contratar e não vamos aproveitar a base? Aí o torcedor não aguenta. Agora eu acho assim, só para terminar em relação a isso, que é para colocar um jogador aqui ou ali pontualmente, tudo bem. Perfeito. Sem dúvida, lógico. O grande time da América, até dois, três meses atrás, o grande time da América, a sensação da América era o Santos. O Santos hoje estava vendo um jogo contra a equipe do Náutico, o Santos jogou com nove jogadores da base, nove. Inclusive o Pedro Júnior, que tem 16 anos, e um tal de Leandrinho, que tem 16 anos. Dois jogadores de 16 anos, porque não tem elenco. O Muricy está sendo obrigado a colocar esses jogadores. O time do Santos é uma caricatura de time de futebol. Porque investiram tudo no Neymar, investiram a maior parte no Neymar e um pouco no Gans também, e o resto não tem como pagar. E trouxe jogadores de péssima qualidade, de uma qualidade muito duvidosa. Saiu o Borges, saiu o Allan Kardec, saiu o Elano. Então saíram jogadores importantíssimos, porque o Santos não podia bancar o salário que eles queriam. Aí trouxe jogadores de péssima qualidade. O que aconteceu? O Muricy foi obrigado a jogar hoje com nove jogadores da base. Levou de 3 a 0 do Náutico fora o baile. Sim. É complicado. Mas aí o que a gente está falando é o seguinte, veja só, o Edilson estava comentando que eu concordo plenamente. Bom Fim foi um destaque hoje, Bom Fim é um garoto, Bom Fim está bem prestado. Aí temos o Primão no meio de campo que está fazendo boas partidas. E temos o Alex que é um grande destaque como atacante. Então eu estou falando de 3 jogadores, apenas 3 do elenco, que poderiam dar uma ajuda exatamente nas eficiências do Coritiba. Defesa, criação de meio de campo e ataque. Não precisa colocar os meninos para resolver o problema. Mas eu acho que tendo essas opções, facilitaria, né? O Roberto hoje não entrou bem, por exemplo. O Roberto hoje não entrou bem.